Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar suculentas que aparecem pouco aqui nos vídeos. Olha, ó, no copinho descartável, olha quanta raiz. Olha o tamanho dessa suculenta e olha o tamanho do vasinho. Aí, como a gente não tem chão no jardim, a gente faz o quê? Coloca um milhão de vasos, né? Agora que eu tô tendo, assim, êxito no cultivo do Superboom, cortei um monte de arte aqui de gibiflora. E agora eu não sei se é Monroe ou se é Pumila Monte Blanc. Aqui, ó, Black Prince. Quanto tempo que eu não mostro Black Prince aqui no canal. Todo mundo começa com essas suculentas mais simples assim, né? Não adianta a gente querer começar já com uma Kante, com uma Lau e com uma Beyoncé. Bom, eu tive a ideia de gravar esse vídeo porque eu tô aqui realmente pensando aqui na organização uma aqui de trás de como as plantinhas estão. E, gente, essas plantinhas que ficam aqui mais pra esse lado eu mostro muito pouco, né? Tem algumas que eu mostro mais, como, tipo, essa Afterglow, alguns dos arranjinhos ali. Essa cuia de querência que não tá tão bonita, mas aparece um pouquinho mais. Só que tem algumas plantinhas que eu mostro muito pouco. São suculentas que eu vejo que a galera mostra muito pouco agora também nos vídeos. que, querendo ou não, né, com o tempo as suculentas vão ficando mais comuns. A gente dá uma esquecidinha delas, né? Mas tem algumas que estão tão bonitinhas que eu achei que seria legal mostrar pra vocês. Como eu falei no último vídeo, eu coloquei o plástico de novo nas suculentas. E daqui a uns 15, 20 dias que elas vão estar mais compactas, mais coloridinhas. Mas, como elas estavam tomando bastante chuva, elas estão bem verdinhas. Elas estão com substrato bem molhado ainda. Tá chovendo aqui todo dia. Mas, gente, tem muitas suculentinhas pra mostrar pra vocês. Tem muitas que estão bem grandes, bem grandes mesmo. Tem bastante suculentinha aqui. Gente, tem algumas aqui também, ó. Nesse cantinho embaixo. Que são algumas que elas acabaram ficando mais esquecidinhas ainda. Porque eu não olho muito pra elas ali. Não mexo muito com elas. Mas tem várias suculentas dali que eu tenho que replantar. Elas estão bem verdinhas. Elas não estão estioladas, estioladas. Mas também não estão, ai, super compactas. Então, ó. Primeira suculentinha daqui. Na verdade, a maioria dessas que estão ali atrás eram mudinhas que sobraram do álbum que eu fiz ali em novembro, né. Comecinho ali de novembro, se não me engano. Do ano passado. E foram mudinhas que acabaram sobrando. Então, elas estão ainda, ó. No copinho descartável. Olha quanta raiz saindo ali no fundo. É, eu tenho que plantar várias dessas. Acho que eu vou fazer vários arranjos, na verdade, com elas. Mas, ó. Equiveria. Mandala citrus ou momoca. Gente, é uma plantinha muito bonita. Muito bonita mesmo. Essa daqui. Duas mudinhas. Já tá saindo mudinha ali, na verdade. Muito bonita. De muito fácil cultivo. Que fica linda em arranjos. Então, primeira suculentinha. Ó. Mostrei a Amabile pra vocês no outro vídeo, né. Que eu plantei naquele vasinho de morangos. Que eu pintei. Aqui, ó. Mais uma mudinha da Amabile. Também. Ali naquele cantinho ali de trás. Gente, muito bonitinha. Com as folhas bem gordinhas. É uma suculenta que eu considero de muito fácil cultivo por aqui. Ali atrás tem também bastante copinho com mudinha da Beatrice. Só que, gente, é aquele velho problema da Beatrice que eu já falei aqui pra vocês várias vezes, né. Ó. Também saindo bastante raiz embaixo do copinho. A Beatrice por aqui, ela fica desmiolada, né. Ela perde o miolo. E não acha nunca mais. Então, ela, tipo, vai juntando, assim, um monte de mudinha, um monte de mudinha. Só que nenhuma com miolo, tudo sem miolo. Vira uma loucura as Beatrices por aqui. Só que eu acho uma suculenta muito bonita quando ela tá, assim, no formato de roseta. Ela lembra bastante a Chihuahuensis, né. Uma híbrida da Chihuahuensis. Só que por aqui, eu quase nunca tive uma Beatrice no formato de roseta bonitinho, certinho. Ó. Pra finalizar ali nas suculentas que ficam ali atrás. Separei essa mudinha aqui da colher de bronze. Que, gente, é uma suculentinha muito simples, mas muito bonita. Já fica imaginando uma jardineira, assim, com várias dela. É uma plantinha que deve ficar muito bonita plantada, assim, no chão, no jardim. Ela cresce bastante também. Aí, como a gente não tem chão no jardim, a gente faz o quê? Coloca um milhão de vasos, né. Mas tem duas mudinhas dela que também estão muito bonitas. E olha as raízes. Sério, gente. Tem muita plantinha pra eu replantar. E agora, sim, vindo pra esse cantinho aqui. Que tem bastante plantinha. Eu acho que algumas que eu não mostro muito por aqui. Mas estão muito bonitas. Ela vai dar esse conjunto aqui desse arranjo. Que eu juntei, assim, suculentas de muito fácil cultivo. E elas ficam muito coloridinhas. Esse colorido delas, acho que dá toda a diferença. Não são suculentas que estão aí super estressadas, como eu falei. Estavam tomando muita chuva. Mas, ó. Nessa cuia, eu tenho... Milky Way. Ceniza. Valentina. Inclusive, com haste. Gente, toda hora essa suculenta tá com haste. E essas folhinhas aqui da haste dela brotam todas. Eu só não fico tirando todas as folhinhas sempre. Porque eu não tenho tanto espaço pra tanta Valentina, assim. Mas ela brota muito fácil. Tenho Golden Glow. Sedum Golden Glow. Sedum Lusbameriano. E Sedum Nicaense. Então, ó. É uma cuia. Com suculenta de muito fácil cultivo. Perfeitas pra quem tá ali começando a cultivar suculentas. E não sabe por quais começar. E que elas ficam muito coloridinhas. Muito bonitinhas. Junta todo mundo. Fica um colorido bem bonito. Inclusive, esse vaso. Se eu quiser, ele mais cheinho ainda. É só eu ir cortando. Colocando assim. Mas faz um tempinho que eu não mexo nelas. Então, elas têm uns buraquinhos ali. Mas, sério. Muito bonitas. Aqui, ó. Outra. Que também de muito fácil de cultivo. Uma suculenta bem facinha de encontrar. Mas aquela é muito bonita. É que é velha lindadinha. Olha só o tamanho que ela tá. Aqui, ó. Muita gente considera de fácil de cultivo. Só que eu nunca tive muita sorte com o Super Boom. Grapto Petalum Super Boom. Eu sempre achei lindo. Quem mostrava, assim, um vazão enorme de Super Boom. Com vários galhinhos. Várias mudinhas, assim. Muito bonito. É uma suculenta, assim. Com formato diferente. Com a coloração diferente. Gente, o Super Boom Variegata é, assim, uma joia. É uma plantinha que tá ali na minha lista de desejos. Há muito, muito tempo. Só que é muito caro. Muito caro. E eu fico imaginando o quão complicadinho de cultivar ele deve ser. Porque esse aqui já me deu muito trabalho. E olha que foi uma das primeiras plantinhas que eu comprei pela internet. Acho que lá em 2019, 2020. E de lá pra cá, agora que eu tô tendo, assim, êxito no cultivo do Super Boom. E como sempre, né? Porque plantei ele num vazinho e larguei aqui. Ele tá indo pra frente. Era só essa mudinha aqui. De uma mudinha que eu consegui salvar. De uma folhinha. Porque já perdi vários Super Booms. E tá enchendo, enchendo de mudinhas. Vou até plantar ele num vazinho maior. Mas muita gente considera ele de fácil cultivo. Aqui, uma que é quase unanimidade. Que é uma suculentinha de difícil cultivo. Uma suculentinha complicada de cultivar. Que é a patinha de urso. Essa minha, né? Fica feinha de tempos em tempos. Aí depois começa a ficar bonitinha de novo. É uma novela essa suculenta aqui. Mas ela tá ficando bonitinha de novo. Depois deu quase perder ela. Mas também ela tomou muita chuva. Muito sol. Então, deu uma boa sufridinha. Aqui, como eu falei. Essa Afterglow. Eu já mostro ela bastante por aqui. Inclusive, ela tá grandona. Vou falar em grandona. Essa aqui tá grandona também. Ela chegou bem menor do que isso. Gente, olha o tamanho. Essa é uma híbrida que veio lá do site Flor de Pedra Garden. Ela tá lá no site com a híbrida da Jigs Pink. Gente, uma planta linda. O Rafael falou pra mim que no outono. Inverno, ela vai ficar com um colorido muito bonito. E eu acredito porque, ó. Tomando muita chuva, ela já tá com as pontinhas bem vermelhinhas. Imagina no frio, né? Tá aqui com haste floral. Acho que eu vou esperar essa haste dela crescer um pouquinho mais. Pra cortar e tentar fazer umas mudinhas. Como eu fiz, ó. Esses dias eu cortei um monte de haste aqui de gibiflora. Cortei da Virginia Lee. Cortei da Curls. Tá cheio de pedacinho de haste aqui. Eu tô esperando cicatrizar bem pra eu poder plantar. Mas continuando aqui nas plantinhas nesse cantinho. Eu tenho... CD Veria Holly. Já mostrei bastante por aqui. Só que elas não estão tão bonitas. Aqui eu tenho essas grandonas aqui. Eu comprei como a Equeveria Peach Pride. Mas a gente fala que é a Equeveria Mellow Yellow. Mas eu acho que elas estão com carinha de Peach Pride, não estão? Então, olha só o tamanho que elas estão. E que elas são plantadas. Aqui, ó. O vasinho número 9. Vocês acreditam? É que ela cresceu tanto. Ficou tão pesada. Que ela foi enraizando aqui no decorrer do caule dela. E ela ficou meio tortinha. Mas olha o tamanho dessa suculenta. E olha o tamanho do vasinho. Ai, é uma que eu acho que vai pro arranjo. Porque não tem espaço mais pra ela nesse vaso. Faz tempo, né? E essa aqui, se não me engano, ela tá num vaso um pouquinho maior. Vaso número 11. Mas olhem a quantidade de mudinhas aqui embaixo. Elas cresceram muito. Assim como a Equeveria Golden Glow. Que é também outra que cresceu aqui. Tá desengonçada. Mas é uma Equeveria que eu não mostro muito por aqui. Aqui tem, inclusive, ó. Perdidinho por aqui. O meu vasinho de Equeveria Tinkerbell. Que eu tava procurando e não achava. Foi até bom eu gravar esse vídeo. Tá cheio de mudinhas. Elas tão bem verdinhas. Mas, gente, estressadinho. A suculenta aqui fica muito bonita. Aqui, ó. Eu tenho várias mudinhas que também restaram do álbum. Tem um mudinha de Querência. De Krasla Moneymaker Variegata. De Equeveria. Cuspidata Zaragoza. E Gilva Red. Mebina. Mendonzai. Da Graptoveria Melody. Que é uma híbrida de Mendonzai e Agavoy de Zebony. Olha só. É uma suculenta que enche muito um vasinho. Todos os vasos que eu tenho plantado assim em uma mudinha. Ela toma de conta. Essa plantinha aqui é até perigosa a gente colocar ela junto num arranjo. Porque ela enche muito, muito mesmo. Como é bem característico, né? Do Mendonzai. Vai enchendo de mudinha. Aqui, ó. Tem mais da Melody. Mesma Melody. Aqui Margaret Happen. Aqui Monroe. Tenho mostrado bastante a Monroe pra vocês nesses últimos vídeos, né? Mas, gente, é uma plantinha muito linda. De muito fácil cultivo. E, ó, tomou o tanto de chuva que tomou e aguentou bastante. Aqui, ó. Pra vocês verem a diferença. Mudinha de Monroe. Uma Monroe grandona. Outra mudinha de Monroe. Comparado com essa daqui. Outra Monroe grandona. Olha só. Gosto bastante dessa suculenta. E, gente, aqui é o cantinho que eu e minha mãe a gente chama do cantinho da bagunça, né? Porque são vasos que aí a gente vai fazer um replante. E a gente vai mexer num vasinho. Só alguma plantinha. A gente vai largando aqui os vasos. Aí depois vai colocando umas mudinhas a mais. E vira esse aglomerado aqui de vaso. Com várias suculentas. Inclusive, ó. Que agora eu não sei se é Monroe. Ou se é Pumila Montblanc. Que tem Pumila Montblanc por aqui. E elas são bem parecidas. Mas, ó. Mais uma plantinha aqui. Com as folhas gordinhas. E aqui tem, ó. Bandeja. Que um dia foi... Um dia foi... Um berçário. Que, ó. Com Bluebird. Pumila Montblanc. Cubic Frost. Aqui tem Pollux. Graptoveria Ellen. Então, aqui tem muitas mudinhas suculentas de fácil cultivo. Suculentas que enchem bastante. Tem, ó. Sedum Palmeire. Essas aqui eu acho que eu quase nunca mostro aqui no canal. Tem Golden Glow. Aqui mais Peach Pride. Mais Golden Glow. Essa daqui, então, tá enorme, gente. Acho que vocês não conseguem ver. Mas o caule dela tá enorme. Aqui tem paniculata. Tem mais bandejinha aqui de berçário. Aqui, ó. Black Prince. Quanto tempo que eu não mostro Black Prince aqui no canal, né? Black Prince. Mais Black Prince. Debbie. Aqui, alguns cactinhos. Eonium. Cuyat com caule da Cubic Frost. Porque eu fiquei com dó de jogar fora quando eu cortei. Estão todos aqui ainda. Aqui, ó. Tem uma jardineira com mais Peach Pride. Com Equiveria Multicaules. E eu acho que vou finalizar, então, com essa cuia aqui. Que é nem a minha, na verdade, da minha mãe. Mas, gente, olhem. Essa daqui é uma plantinha que eu vejo pouquíssima gente mostrando aqui no YouTube. Gente, Graptocedo. Um Francesco Baldi. Uma plantinha, assim, de início de coleção. Todo mundo começa com essas suculentas mais simples, assim, né? Não adianta a gente querer começar já com uma Cante, com uma Laue, com uma Beyoncé. Gente, olha só que gracinha. Super coloridinha que essas mudinhas estão. Estavam tomando bastante sol. Bem estressadinhas. Fala sério, né? Uma plantinha muito fofa. É claro que é legal a gente se interessar pelas suculentas raras, suculentas diferentes, suculentas mais caras. A gente tem que parar pra olhar também pras suculentas mais simples, né? Ah, um Cedum Bronze, um Francesco Baldi. A gente acaba esquecendo, deixando elas de lado. Mas, então, esse foi o meu intuito mostrando essas suculentas que aparecem pouco aqui nos vídeos, né? No geral, a maioria são suculentas de fácil cultivo. Como eu falei, com exceção do Super Boom, que já perdi vários e vários e vários por aqui. Demorou um pouquinho pra se adaptar. Demorou um pouquinho pra ir com a minha cara. Mas, comenta aí se tem alguma suculenta dessa que você considera de difícil cultivo. Se tem alguma suculenta dessa que não vai bem de jeito nenhum aí no seu cultivo. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho dessas suculentas, que eu não mostro muito por aqui. Vou ficando por aqui, então. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.